A empresária Magda Braga é outra profissional que através da Carolina Noivas e Festas tem realizado sonhos de inúmeras mulheres. Magda Braga hoje é empresária no ramo de locação de roupas de festas, vestidos de noivas e ternos, mas para chegar até aqui foi preciso uma longa caminhada. Com esse trabalho lavando os vestidos, que era um trabalho manual e que exigia muito delicadeza, porque tem pedraria, né? Comecei a atender cliente, que era as vendas, logo consegui ser gerente da empresa. O esforço valeu a pena. À frente da Carolina Noivas e Festas, a empresária não somente faz locação de vestidos, mas tem realizado sonhos. São oito anos de muita alegria, realizando sonhos, porque como eu disse, quem trabalha nesse segmento é um sonho. Você acaba participando totalmente do sonho ideal, que é o sentimento das pessoas. Legenda Adriana Zanotto